Imagine que você está dentro de um avião e de repente ele é atingido por um raio que faz o avião se despedaçar e você acaba caindo dentro de uma selva? Será que você conseguiria sobreviver a isso? E aí, clã? Caso você não me conheça, eu sou Edu Souza, sou dono desse canal incrível de curiosidades. E no vídeo de hoje vamos ver pessoas que viram a sua quase morte e sobreviveram ao impossível. E assiste até o final porque eu vou contar a história dessas 5 pessoas que quase morreram e que com certeza são protegidas por Deus. Não esquece de deixar o seu like se você gostar e se inscrever no canal para me ajudar a crescer. Então, bora pro vídeo! Juliene Koppke Juliene caiu a mais de 3 mil metros de altura de um avião caindo direto na selva amazônica. E ela sobreviveu. Aos 17 anos, na véspera do Natal em 1971, Juliene embarcou no voo 508 de Lima para Pucallpa, no Peru, com a sua mãe e outros 90 passageiros. Com apenas 25 minutos de voo, o avião começou a tremer violentamente após entrar em uma tempestade. Juliene, horrorizada, olhou pela janela e viu um raio atingindo a asa do avião. Então, o caos começou rapidamente quando o avião começou a se despedaçar. Diferente de muitos passageiros, ela estava presa ao cinto de segurança. Foi arrancada do avião e caiu do céu a mais de 3 mil metros de altura direto na densa selva amazônica. Ela permaneceu amarrada a uma fileira de assentos que, na verdade, funcionou como um improvisado para quedas. E pousou perfeitamente entre as altas copas da selva, suavizando a queda. Depois de perder a consciência e traumatizada pelo desastre, Juliene ficou imóvel no chão por um dia inteiro. E quando ela acordou, ela estava sozinha na floresta tropical. Imagina a angústia dela por isso. Ela quebrou apenas a sua cravícula, torceu o joelho, teve alguns cortes no ombro e na panturrilha. Levando em consideração que podia ser bem pior. Então, ela se levantou e perto de onde ela estava, ela encontrou um saco de doces. Ela comeu esses doces por 11 dias enquanto ela andava pela floresta. Até que foi encontrada por dois lenhadores. Eles a ajudaram e levaram de volta para casa. Hoje, ela é conhecida como Doutora Juliene Diller. Ela se tornou uma mastologista incrível. Por mais incrível que pareça, ela trabalhou na floresta peruana onde ela sobreviveu. Se tem uma coisa que você tem que tirar dessa história é... Use cinto de segurança. Sério, cair de um avião e sobreviver durante 11 dias em uma floresta... É sim uma das coisas mais surpreendentes do mundo. Phineas Gage. Phineas teve seu crânio atravessado por uma barra de ferro e sobreviveu. Em 1848, ele tinha apenas 24 anos. Ele estava trabalhando em uma nova ferrovia em Vermont. E o seu trabalho era simples. Literalmente, explodir as pedras que estavam no caminho. Até que um dia, ele foi colocar uma carga em um buraco. E para deixar a carga presa ali, ele empurrou ela com uma barra de ferro. Então, de repente, a barra de ferro encostou em algo. Provavelmente em uma pedra ou em algum pedaço de metal. Porque acabou criando uma faísca. Isso desarmou a carga e acabou criando uma explosão enorme com ele perto. E o que acontece com ele a seguir, foi estudado por vários médicos nos últimos 150 anos. A explosão disparou a barra de ferro para cima. Penetrando atrás do seu olho esquerdo. Entrando em seu cérebro e saindo pelo topo do seu crânio. E pousou a 25 metros de distância. Imagina a força disso. Os trabalhadores não sabiam o que fazer naquela situação terrível. Levaram ele às pressas para um médico que estava ali próximo. E claramente estava despreparado para uma situação tão horrível como aquela. Apesar de algumas convulsões iniciais, Gage não perdeu a consciência. Esse é um dos casos médicos mais milagrosos já registrados. Ele sobreviveu por mais 12 anos. E graças a ele e esse acidente meio trágico. Ele mudou muita coisa na medicina. Porque isso fez com que os médicos começassem a acreditar que o nosso cérebro toma conta sobre a nossa personalidade. Porém, ele teve algumas sequelas. Porque segundo o médico que tratou ele após o acidente. Disse que ele era instável, desobediente e falava muitos palavrões. Que antes não era do seu costume. E quem o conhecia disse que ele demorou anos para voltar com a sua personalidade. E isso foi debate por muitos anos entre os médicos. Mas independente disso, sobreviver a uma barra de ferro atravessando o seu crânio é nada menos do que um milagre. Aaron Halston Aaron cortou seu próprio braço depois de ficar preso em uma pedra por 127 horas e sobreviveu. Essa história parece mentira, mas é verdade e tem até mesmo um filme sobre ele. Enquanto ele caminhava sozinho em Utah, Aaron caiu em um desfiladeiro. E teve seu braço direito preso por uma pedra em uma parede. Essa pedra tinha cerca de 360 quilos. Ou seja, seria impossível ele mover a pedra para tirar o braço. Ele teve várias ideias, porém nenhuma era boa. Então ele decidiu esperar e gritar por ajuda. Nesse tempo ele bebeu lentamente a sua água, comeu os dois burritos e tinha uma barra de chocolate. Infelizmente, enquanto o dia passava e ninguém aparecia por ali, ele começou a ficar desesperado. Com o tempo, beber água virou beber urina. E comer burritos virou comer nada. Sem ajuda no caminho, Aaron teve que confiar em si mesmo. E resolver o problema com as suas próprias mãos. Ele tinha uma lâmina cega e empoeirada nas suas ferramentas. E então começou a passar pelo seu braço. A dor era insuportável. A dor rapidamente se transformou em pânico. Quando ele percebeu que aquela lâmina não seria forte o suficiente para cortar os seus ossos. Foi então que ele percebeu que ele tinha uma ferramenta primitiva ali do lado. A própria pedra poderia ser a sua saída. Por pura vontade e uma raiva depois de beber o seu sishi por vários dias. Aaron usou a pedra como uma alavanca para quebrar os seus ossos. Após ficar em um desfiladeiro por cerca de 127 horas. Aaron conseguiu tirar o seu braço dali. Mesmo sendo pela metade. Ele fez um tourniquete improvisado e decidiu sair dali rapidamente. Enquanto ele estava meio cambaleando pelo desfiladeiro. Ele foi descoberto por caminhantes. Então sim, Aaron sobreviveu e continua viajando pelo mundo. Compartilhando a sua incrível história. Ele continua navegando por rios. Subindo montanhas. E ainda caminha por cânions. Não ficou traumatizado pela sua horrível história. Dr. Leonid Rogodov. Esse médico realizou uma cirurgia de apendicite nele mesmo e sobreviveu. Em meados do século XX, a Rússia começou a explorar e conduzir pesquisas agressivas na Antártida. Em 1960, enviou uma expedição para construir uma base ali. A equipe concluiu a construção em nove semanas. Porém estava inverno, então eles tiveram que esperar o gelo derreter. Porque naquele inverno eles não conseguiam ir para a casa. Como eles imaginaram que a equipe iria ficar presa na base. Eles mandaram um médico. Porque caso a equipe precisasse de algum tratamento, teria alguém para ajudar. Porque alguma doença podia aparecer ou poderiam se ferir de alguma forma. Porém quem ficou doente foi o próprio doutor. Ele começou a ter dores abdominais, fraqueza e náuseas. Então ele se diagnosticou com apendicite ou inflamação no apêndice. Que pode causar muita dor e até mesmo a morte. Como ele sabia que não tinha nenhum médico cirurgião por perto. Ele recorreu a alguns tratamentos para resolver a situação. Mas infelizmente nenhum tratamento foi eficaz. Ou seja, ele ficou com apenas uma opção. Fazer a remoção do apêndice. Porém quem teria que fazer era ele mesmo. Ele recrutou dois assistentes. O meteorologista e o piloto da equipe. Um teria que manter aberto a incisão abdominal. E o outro teria que segurar um espelho para ele visualizar enquanto faz a própria cirurgia. Ele ficou sentado ereto em uma cama do hospital. E tomou todos os cuidados possíveis com a esterilização. Então o doutor Rogazov iniciou a operação. A dor e a fadiga eram insuportáveis. Fazendo ele sentir várias tonturas. E fazer várias pausas com o abdômen aberto. Porém ele continuou removendo o apêndice. Depois de duas horas, ele conseguiu remover e costurou o local. Em quatro dias, a função intestinal dele voltou ao normal. Após cinco dias, a sua febre desapareceu. Em oito dias, os seus pontos foram removidos. E após duas semanas, ele voltou a fazer o seu trabalho normal e pesado na base. Sério, se esse médico não é muito forte, eu não sei quem é. Quem teria coragem de fazer uma cirurgia em si mesmo? E antes da última pessoa que sobreviveu à sua quase morte. Se você gostou de alguma dessa história, já deixa o seu like. Se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 2 milhões. E comenta aqui o horário que você está vendo esse vídeo. Que eu vou responder todos vocês. Mikael Kast. Ele foi dividido ao meio por um hidrante em um acidente de moto. E sobreviveu. O jovem de 25 anos estava andando pela rua de moto. Quando, de repente, ele perdeu o controle da roda traseira. Naquele momento, Mikael sabia que iria bater. Então, em questão de segundos para diminuir os danos. Ele se desviou de dois carros em busca de grama para evitar a dor na queda. Infelizmente, ele não viu o hidrante escondido entre os carros. Seu corpo voou em alta velocidade diretamente para o hidrante. Quando ele acordou, ele estava deitado de bruxos. Porém, a sua parte inferior estava virada para cima. O hidrante tinha dividido a sua pelve. Na maioria dos casos, quando isso acontece, é literalmente a morte. Felizmente, duas enfermeiras fora do serviço testemunharam o acidente brutal. Imediatamente correram em seu auxílio e convocaram um helicóptero de emergência. Levando ele ao centro de trauma mais próximo. Assim que ele chegou no hospital, os médicos colocaram uma espécie de cateter de balão dentro dele. Isso bloqueou o fluxo sanguíneo na parte inferior. Reduzindo a perda de sangue. Isso ajudou para que os médicos conseguissem ver a pélvis danificada. E funcionou. Várias equipes colaboraram para reparar a sua bexiga danificada. Reconectar os vasos sanguíneos. E reconstruir a sua pelve com ferragens e parafusos. Uma cirurgia bem complicada. Mas com um milagre, ele sobreviveu. Após um mês de fisioterapia, ele voltou a andar, porém um pouco mancando. Usa uma bolsa de ostomia. E ele e a sua esposa acabaram de dar as boas-vindas para o seu primeiro filho. Sem uma cirurgia incrível. E toneladas de sangue doadas para ele. Mikael não teria sobrevivido. Sério, essas pessoas viveram ao impossível. Comenta aqui qual dessas 5 histórias te deixou mais impressionado. Eu mesmo não sei dizer qual me chocou mais. Se você gostou de alguma, deixa o seu like. E comenta aqui se vocês querem parte 2. Então, foi esse o vídeo. Se vocês quiserem assistir mais vídeos no meu canal. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem. Esses vídeos são incríveis, vale a pena. Foi isso, clã. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho